O Centro de Pesquisas Vazenol foi buscar na natureza os ingredientes que sua pele esperava. Novo Vazenol Camomila e Óleo de Amêndoas, agora também com extrato de semente de uva. Sua loção para todo dia e todo corpo. Além de hidratar profundamente, traz mais vida para sua pele. Vazenol. Quanto mais você se cuida, mais você se gosta.